O que que você toca aí no baixo, né? Os caras, cada um mostrando a sua habilidade ali, né? Na reunião. Fala, ó, toca essas paradas aqui com o amigo meu e tal. Aí já, ah, puta que legal, vamos fazer uma música aqui. Aí já... Ah, tem uma viola caipira que cabe aí, que não sei o que. E fala pra essa sacada, né? Vocês misturarem tudo isso com metal. Eu acho muito foda. Eu acho que, assim, é uma outra... Mas é algo também que foi pro Xamã com toda certeza. Sim, sim, sim. Pô, e tem também na banda do Edu. Tem elemento brasileiro pra caralho. Era na época que tinha Angra, tinha Sepultura fazendo também. Sepultura também. Cara, na época, o Overdose começou a colocar umas percursões também, que era uma banda de minas. Muita gente colocava, né, cara? Porque, assim, era natural. Era natural que você colocasse alguma influência, que você tivesse diferente. E, assim, se você for ver uma batera, por exemplo, uma percussão brasileira, uma batera de escola de samba, é um negócio, cara, uma energia ali de uma banda de metal, né? Então, porra, por que não, né? Quando a gente começou... Já veio na Never Understand que ela foi uma música assim... Ela começa parecendo o Asa Branca. Isso, exatamente. E aí, cara, a gente já viu que no estúdio, por exemplo, isso chamou atenção pra caramba dos caras, os caras... O André ficou lá dançando com a mão nas costas, assim, pro batera pegar o molejo, sabe? Olha, meu, meu, vó, pra você pegar o molejo e tal, o André botava a mão nas costas, assim, ficava com aquela... Ele tinha uma sandália franciscana, o André. Sério? É um que ele andava com essa porra? Andava, cara. Andava, cara. É um cara que, puta, eu perdi a oportunidade de trocar ideia com ele, cara. Imagina conversar com o André Matos, seria incrível também. Como é que ele era, assim, pessoalmente, cara? Assim, é porque, assim, eu vou te falar a imagem que eu tenho dele. Eu posso estar completamente enganado. Mas eu tenho a imagem de um cara, assim, bem excêntrico. Um cara que, porra, é... É um cara que falaria assim, não vou cantar Carry On e foda-se no show do Xamã. Tá ligado? Sim, sim, com certeza. Ele tinha esse... Esse... Ímpeto. Esse ímpeto, essa coisa. Mas o André, cara, assim, eu convivi com o André muito tempo, né, cara? Você tocou, inclusive, na banda solo dele, né? Foi Langra, foi Xamã e foi dois discos da carreira solo. Então, assim, a gente viveu um do outro, muitas fases, né? E, assim, o que eu sempre falo, cara, que, assim, as pessoas... Ah, o André, ele devia cantar, né, cara? E depois acho que ele tomava um chá, né? Ia pro hotel, botava um cachecol, né? É, eu pensaria isso também. É, cara, e é o contrário, cara. O André era o mais roqueiro de todos, assim. Porra, legal. Ele era o cara que, meu, acabava o show, se fosse, falava, a gente vai num bar lá, ele ia pro bar e ia e ficava até sete horas da manhã e voltava às sete horas da manhã pro hotel. É claro que depois, pra você acordar, o cara era foda, né? Imagina. Pra ir pra algum lugar e tal. Mas, assim, o André era isso, cara. Ele era o cara que vivia intensamente a vida do músico, a vida do metal, cara. Ele vivia intensamente, intensamente. E no palco também, né, cara? Você vê que o cara era, né? Ele queria lá todo o perfeccionismo e tal, né? Mas ele era o cara... Eu comecei a ouvir a vanteja porque eu fiquei sabendo que o André Matos aparecia na parada. Não demorou um pouco pra você cair a ficha? Pra cair a ficha, lógico, cara. É, foi um dia muito louco, né, cara? Imagina. Não, e assim, cara... Eu que não conhecia o André, a gente vinha, né? Assim, o fim de semana anterior foi um fim de semana marcante, né? Porque a gente teve uma viagem que a gente... A gente tava, né, voltando a se falar. O André era um cara que ficou muito arredio. Ele ficou um cara muito de canto, né? E aí, quando a gente voltou, foi fazendo os shows e tal, nesse fim de semana anterior, a gente fez Joinville e foi o único que a gente foi de buzo. Juntos, né? É, na turnê. Então já rolou aquele clima, sabe? No busão, de banda, de novo e tal, né? E aí, no dia seguinte, o show do Espaço das Américas, que ele brilhou, né, cara? A gente tocou o nosso show e depois ele participou do show da Fantasia. Você participou, né? Foi muito legal a participação dele. O que ele cantou? Sign of the Cross? Cantou Sign of the Cross, né? Cantou, é, é. Eu acho que foi. Foi. E aí, ele até repetiu a parada do microfone. No Ritual Live tem o Sign of the Cross, não tem? Tem, tem. Tem. Foi o meu primeiro contato. Caralho, que música é essa? É. Não tem no Ritual. Muito foda, né, meu? Aí que eu fui descobrir que existia a Fantasia, cara. E ele fez a parada lá do... Porque teve um show no Chile que ele tomou todas, né? Que até fizeram o André, o Jack Sparrow, né? Ficou à vontade. Que ele, cara, que ele tomou todas e... E a hora que ele foi cantar, ele puxou o microfone e tirou o cabo, né? Ih, caralho. E ele saiu cantando com o microfone sem o cabo, né? E, cara, ficou uma cena inesquecível essa, né, cara? E aí, no show, nesse show, né, que eles vieram fazer aqui em São Paulo, que ele participou, ele fez isso pra tirar um sarro com os caras, né? Fingiu que tirou o cabo e continuou cantando e tal. Então, assim, cara, foi tudo... Foram coisas, assim, marcantes, assim, né? No final do show, a despedida dele com meus filhos e tal. E aí, porra, a gente foi tocar no Rio de Janeiro, fui fazer o Montreux lá, o festival com o Andrés. Puta, dia lindo, cara, tava no sábado. E aí, passamos o som, cara, e começa a me ligar. Cara, batalha, começa a me ligar um monte de gente. Ô, meu, o que aconteceu com o André? Os caras tão falando que o André é bom. Eu falo, porra nenhuma, cara. Se tivesse acontecido alguma coisa, o Hugo era o primeiro a me ligar, né? Porque o Hugo era super, né, colado ali com o André e com certeza ele ia me ligar, cara. Só que, meu, começou a me ligar um monte de gente. Aí eu liguei pro Hugo e falei, caralho, Hugo. Eu falei, não, cara, pô, deve ser mesmo... Porque na mesma semana tinha tido a morte fake do PA, do Batera do RPM. Tinha inventado que ele tinha morrido e ele não tinha morrido ainda, né? E aí a gente falou, cara, deve ser a mesma parada, né? Eu falei com o Hugo e ele falou, meu, não, na boa, não aconteceu nada, ninguém me ligou. Aí a gente tá indo pro hotel na van, cara. Todo mundo, os músicos, a Patrícia, inclusive a Patrícia, né, a esposa do André. E aí o Hugo me liga e falou, meu, é verdade, cara. O André morreu, velho. Aí eu, puta, olhei pro lado, assim, o Andréas do meu lado, cara. E acho que até ouvi o Hugo falando aqui, sabe, cara? Aí, meu, já, puta, ficou aquele silêncio, né, na van, assim, cara. Fudeu tudo, né? Caiu o mundo, assim, sabe? O dia tava lindo, assim, foi, nossa. Aí, puta, cheguei no hotel, assim, cara, não sabia o que eu fazia, velho. Eu entrei no quarto, a gente se falou, falei com a Fernanda. Cara, aquela loucura, todo mundo chorando. Aí começa a me ligar um monte de gente. Puta, cara, eu só sei que eu fumei, eu cheguei um maço de cigarro em 20 minutos. Eu descia, tava no primeiro andar do hotel. Eu descia, fumava um cigarro, subia. Descia, fumava um cigarro, subia. Não, não, cara, não vou falar, eu não vou atender. Né, começa aquela loucura, cara, aquela loucura. Aí toquei, cara, ainda falei, o Andréas falou, velho, o que você quer fazer? Eu falei, ó, Andréas, cara, né, parei, pensei, falei, cara, o André não... Assim, porque uma das últimas coisas que eu encontrei com o Andréa, quando ele tava fazendo a turnê do Viper, né, que eu já tava carecão e tal, que a gente se encontrou lá, se abraçou no camarim, eu falei, Andréa, você é um cara foda, cara, você não arrega show, né, mano? Puta que pariu, né? Como você gosta de fazer show, né, cara? E ele nunca arregou um show mesmo, de falar, cara, tô mal, não vai dar pra fazer, garganta, vamos adiar, nada, né? E eu falei, Andréas, cara, o Andréa é um cara que não arregava show, cara, eu vou fazer o show, vou tocar em homenagem a ele, cara, vamos, né, o que eu posso fazer é tá lá, tocando, cara, né? E aí toquei, cara, toquei, né, meu, nem lembro, né, o que eu fiz ali, mas eu sei que acabou, cara, eu sei que, meu, a família dele, toda a equipe do Sepultura, cara, puta, os caras me trataram assim, de uma maneira sensacional, acabou o show, o Bruno, o tour manager, ele conseguiu um carro do festival pra mim, porque senão era um voo só no dia seguinte, né, cara? Aí um carro me, meu, fez um bate e volta do Rio de Janeiro pra cá, pra São Paulo, me trouxe pra cá, tal, e loucura assim, cara, é. E como é que tu recebeu essa notícia ali? Bom, foi fora também, assim, porque ninguém esperava, né, cara? Eu tinha acabado de tocar com o Corinthians da Vagância. Totalmente do nada, né? Uma semana antes, eu toquei ali no mesmo palco, a gente tava ali, eu falei, puta, queria estar aqui, só que eu tava em turnê, né? E aí eu tava no, porra, no meio da turnê, eu sempre falei, não, tá de sacanagem, não pode ser. Então, assim, eu fiquei, eu achei que era mentira, assim, eu realmente achei que era mentira, eu falei, não, isso aí deve ser aquelas notícias que nem tem do Paul McCartney, sei lá o que, daqui a pouco vai aparecer alguém me entrolando, né? E aí, mas quando eu vi que era verdade, assim, eu fiquei, eu não consegui pensar muito, assim, né, cara? Porque eu não tinha uma intimidade com o André, né, cara? Mas eu lembro que eu conheci o André abrindo o show de Xamã, cara, com o Cálice, que era a minha banda com o Marcelo Barbosa. Isso, foi em Brasília, né? Foi em Brasília. E eu lembro que o meu primeiro contato com o André, não fui eu que fui falar com ele, ele veio falar comigo, porque eu tava com a camiseta do Queen, do News of the World, que é um disco que eu amo, e que ele também, puta, eu adoro esse disco, cara. E ali a gente começou a bater um papo e não sei o quê. Depois de alguns anos, eu lembro que apareceu uma oportunidade dele, através do André Nudaga, que é um produtor, que produziu meu disco, né, o Batera da Banda Malta. O cara é renomado, tem aí Grammy e tudo. E ele tava produzindo um disco que eu tava cantando, e eu falei, pô, eu queria muito ter o André nesse disco. Ele falou, cara, vou tentar agitar. Ele agitou alguma coisa, realmente não deu pro André estar lá, né, pra gravar, e acabou que não teve, a gente não teve essa participação da André nesse disco. Mas, assim, ele sempre fez muita, muito parte, né, cara, da minha história, porque eu falava, como é que esse cara canta fácil desse jeito? Como é que ele toca piano desse jeito? Então, assim, o fato de você perceber que isso é uma merda, porque o ser humano é assim, né, cara? Puta, eu não vou ter mais isso, então? É isso? É a primeira coisa. É um puta sentimento egoísta, né, cara? Tipo, você pensa em você. Eu falei, calma, não, não é isso, cara. Tem coisa muito maior do que isso que eu tô sentindo agora, né? Aí eu lembro que, no dia, né, eu até... Pô, tô me sentindo merda agora, porque foi exatamente o que eu senti também. É, mas não é, cara, fora, mas, assim, eu lembro que, no dia, cara, o Barão me ligou, ele tava mal e falou, pô, eu fui lá... Mas a maioria dos fãs sentia isso, né, cara? É, cara. É, assim, eu, cara, eu pensei no filho dele, né, na hora, assim, pelos meus filhos, né? Eu pensei pelos meus filhos, porque, assim... Ah, eu tô assistindo a live, Luiz. É, então... Ah, que legal. Porque os meus filhos, cara, a lembrança que eu tenho é deles se despedindo do André no dia, né? O André deu um fone pra Lorena, né? E ele era muito carinhoso com as crianças, né? Então, cara, olha que... Puta que... Eu falei, caralho, cara. Porque ele tinha me falado que iria voltar pra ver o filho na Suécia, né? Então, eu falei, porra, cara, puta que pariu. Que merda, cara, então... Mas o que que tava falando do Barão? Não, cara, nesse dia... Então, aí acabou que eu fui pra casa do Barão lá, porque ele falou, pô, vem aí, cara. E... Ele tava com um show do Angra no dia, bicho. Ah, é verdade. E foi fora pra caralho. A gente ficou lá, ele tava muito triste, né, cara? E eu lembro que... Aí eu também, todo mundo triste pra caralho. Cara, vem me consolar, cara, por favor. É, tipo isso. É mexicano, né? É, mexicano, mexicano. Mas, assim, ele é um cara que, assim, né? A gente acabou desenvolvendo essa amizade, assim, né? Mexicano. É que é sempre legal imitar o Barão. Pablito Barão. Todo mundo gosta de imitar ele. É foda, né, cara? É que nem o Silvio Santos, né, cara? Tem imitadores compostivos do Silvio Santos. Pois é. Tem que ter um detox dessas porras, né, cara? Pablito é foda, não tem como. E aí, todo mundo sentiu. O fato é que todo mundo, realmente, ficou muito triste no mercado, né? Porque o André, ele... Cara, se você for ver, ele fez parte só do Viper, do Xamã e do Angra. Só três das bandas mais importantes da história do metal, né? Alguma coisa esse cara fez certo, cara. Pelo amor de Deus. Mas ele aí, ele deixou um puta legado. Sim, pra caramba. Que a gente tá aí hoje, né, cara? Domingo, vamos tá lá nessa homenagem com todo o coração. A gente tocou nas músicas. O Rafa foi lá, a gente tocou Carry On. O Rafael vai tocar com a gente agora no domingo. Vai tocar Carry On, vai tocar... Chamangra, porra. Vai tocar... Chamangra, isso aí, chora. Vai ser chamangra, é. 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 É.